Estamos na R.O. 010, que liga o município de Rolim de Moura ao distrito de Nova Estrela. Semana passada, a nossa equipe de reportagem esteve aqui, eu estive aqui acompanhando o trabalho do DR, mostrando a recuperação desse trajeto, mas parece que nada foi feito. Simplesmente o DR abriu os buracos aqui na R.O. e acabou deixando. Era para vir logo na sequência a massa asfáltica e tem uma semana que encontra buracos abertos aqui na R.O., causando prejuízo e preocupação para os motoristas que trafegam pela rodovia. É muito difícil, né? Por ter feito esses buracos aí, ficam as cabecinhas assim, pegou cortar o pneu. Tem que vir com o maior cuidado, tem que ficar desviando, corre muito risco bater de frente com algum outro veículo. Mas eu passei aqui até uns 10 dias ou mais, já estava aberto já sim, tem mais de semana já. Não sei o que vocês vão concluir, como funciona isso aí, isso aqui está demorando demais. O certo era vir logo em seguida com a massa asfáltica, né? Já abriu o buraco, já começaram, a gente tinha que concluir o serviço, né? Porque a gente corre muito risco, acaba com o carro, né? O asfalto que acaba com tudo, esses buracos aqui, corta o pneu, é feio. Passa por aqui sempre ou não? Passa, o representante já passei, passei uns 15 dias, semana passada passei de novo, já estava aberto assim já, tem tempo já.